Olá pessoal, se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Gente, eu fui no supermercado e achei isso aqui bem interessante. Chama timer ovo. O que é isso? É um timer para cozimento do ovo no ponto certo. Eu achei legal porque às vezes você não sabe se o ovo está duro, se o ovo está mole, às vezes você põe o timer comum, você se distrai, daí marca no relógio e não sabe direito se já está bom, se não está, não lembra mais ou menos quanto que é o tempo. Isso aqui, ele vem um ovinho que vem escrito assim, duro, médio, mole. Então, você coloca ele para cozer junto com o ovo, cozer para cozinhar, né? Junto com o ovo e olha, se ele vier a barrinha até o fim aqui, olha, ele está mole, né? Se ele, a barrinha, tá vendo? O ovinho lá do meio ficar ali até a linha escrito média, ele está naquele ovinho cozido que fica a bordinha da gema meio durinha e o miolinho dela meio molinho, né? Então, é o médio. E se ele ficar só esse pontinho no meio, é o ovo durinho. Eu vou colocar, vou fazer um teste aqui, vou colocar para cozinhar com ele e vocês vão ver só que delícia. Então, vocês aproveitam também, dêem uma olhadinha aqui, né? Olha, nos ovos. Aqui, a gente, eu tenho três ovos de pato. Brasileiro tem muito preconceito com ovo de pato. Gente, o ovo de pato é maravilhoso, tá? Inclusive, tem gente que faz até algumas vitaminas fortificantes aí com os ovos de pato. E eu vou falar para você, olha, ele é maior do que um ovo de galinha. Quer dizer, você que come aí bastante ovo para a academia, para com bobagem, gente. São aves a mesma coisa, olha. E para criar também, é uma ave mais rústica, mais fácil de criar. Olha a diferença do tamanho. Então, aguarde aí que eu vou colocar para cozinhar. Não vai estar com esse meu timer, vocês vão ver que é de outra cor, porque eu vou utilizar o da minha irmã. Vamos aqui seguir direitinho o que está escrito aqui, como utilizar, para a gente não fazer bobagem. Então, está assim. O timer é perfeito para saber o ponto exato e que se deseja os ovos cozidos. E é fabricado com resinas especiais para o uso alimentício e não tóxico. O modo de usar, coloque o timer junto com os ovos dentro da panela com água. Acenda o fogo e observe as mudanças da cor. A cor vai mudando das bordas para dentro, indicando o ponto de cozimento desejado. Até atingindo o ponto, retire os ovos da panela, tá? Então, vamos lá. Vou colocar, ó, esse aqui é o timer da minha irmã, tá? O meu amarelinho dela é azul. Coloquei dentro da panela. E vou pegar aqui um ovo de pato. E vou colocar para cozer junto. Aguarda um minuto. E no fogo, tá? Tá aí. E agora vamos aguardar aí as mudanças. Olha, pessoal, começou a fervura e percebam que a bordinha do timer começa a mudar. Tá? Não posso chegar muito perto, senão embaça a lente. Mas vejam que, ó, tá mudando. É sinal que se você tirar esse ovo agora, ele vai estar mole. Mas ainda não tá bom. Você vê que não pegou toda a borda. Ó lá. Tem que ir um pouquinho mais longe para não embaçar. E agora, ele fervendo, a gente não consegue mais ver muito ele direitinho. Mas eu vou deixar mais tempo, porque eu gosto ele mais durinho. Pessoal, eu tirei só um pouquinho do fogo para vocês enxergarem. Olha como vai mudando, né? Olha, agora tá num ovo... Tá na temperatura mole. Tá mole, tá vendo? Aguarda que depois eu posso mais. Um pouquinho para vocês verem, por causa da fumaça, senão embaça a câmera, né? Olha, agora ele tá um ovo médio. Tá? O cozimento dele por dentro tá mais ou menos assim. Aquele primeiro aqui, quem gosta daquele ovo mais mole, o ovo quente. E agora, aqui, aquele com a gema já cozidinha, mas o meinho... É... O meinho dele tá meio molinho. Olha, pessoal. Na realidade, quando ele chega no ponto de duro, olha, ele fica todo branquinho. Tá? E agora eu vou abrir o ovo pra ver mesmo como ficou. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Olha, o ovo cozido. Realmente o negocinho funciona. Aqui no meinho, vocês veem que ficou um pouquinho, né? Fora da temperatura. Mas eu tava comentando a Camila, não é? Ela falou que foi pelo fato de eu tirar do fogo pra mostrar pra vocês. Aí a temperatura fica oscilando. E eu falei, ela tem razão. Então, se eu tiver que dar uma nota pra esse timer aqui, eu vou dar a nota 10. Realmente funciona. Olha que bonitinho. Agora ele fica branquinho e ele vai voltando a cor antiga que tava. Eu gostei e achei muito bacana. Se você gostou, curte, compartilha meu vídeo. Não esquece de se inscrever no canal que você ajuda o meu canal a crescer. Um beijão e até um próximo vídeo. Um beijão e até um próximo vídeo. Um beijão e até um próximo vídeo.